Agora você vai acompanhar mais uma história de susto que terminou com o final feliz. Uma bebê se engasgou e foi socorrida com a ajuda de policiais. Mariana Cateves. Exatamente, uma família estava passando aqui pela frente da 4ª Companhia e justamente nesse momento a bebezinha de um pouco mais de um ano acabou aí ficando engasgada. E aí foi o local onde realmente ela recebeu auxílio da equipe aqui da Polícia Rodoviária Estadual. Como é que se deu isso, subcomandante? Bom, exatamente. Nessa manhã tivemos aqui, o pessoal estava trabalhando na sede da companhia quando visualizaram um veículo parar exatamente onde nós estamos aqui. Ele estava seguindo o sentido Maringá, Londrina, pelo contorno sul. No que parou o veículo já desceu uma mulher ali com um neném no colo pedindo socorro. A equipe que estava de serviço aqui prontamente foi atender ali a essa senhora. Tudo muito rápido? Tudo muito rápido. Informou que era a avó da neném, que ela estava engasgada, que não estava respirando. E daí frente a situação ali os policiais já tomaram conta da menina, fizeram os procedimentos básicos ali para poder desobstruir as suas vias aéreas. O que tiveram sucesso aí e verificaram que se tratava de um enfeite de cabelo dessa menina que ela tinha colocado na boca ali para brincar e acabou por engolir. Pela situação, por ser uma criança tão pequena, de fato ali os primeiros socorros, esse pronto atendimento ajudou a salvar mesmo a vida dessa criança? Com certeza. Esse tipo de atendimento é fundamental, ainda mais para bebês que requerem um cuidado mais especial pela compreensão física, por não poder, que nem num adulto, fazer muita força. Então os policiais já... nós estamos vindo num treinamento voltado para atendimento ao cidadão. Então os policiais realmente estavam preparados para atender uma situação desse tipo. Só aproveitar, né, essa situação, tem algum tipo de orientação que os pais podem ter aí como cuidado? Com certeza. Principalmente ali os objetos pequenos, cuidar com os bebês, crianças, até certa idade, para... às vezes aguça a curiosidade e acaba colocando na boca esses objetos pequenos, podem engolir, causar transtornos sérios e graças a Deus que aqui teve essa possibilidade de poder parar e se confrontar com a polícia militar. Muito obrigada pelas informações. E de fato, logo depois a criança, e foi acionado o SAMU, a criança foi encaminhada, mas felizmente ela estava bem e foi liberada.